Música Do que vale eu ter dinheiro, sem ninguém pra me cuidar? Do que vale eu ter dinheiro, sem ninguém pra me cuidar? Santa Antônio dá um jeito que eu preciso me casar Santa Antônio dá um jeito que eu preciso me casar Música A mulher é uma flor que enfeita o jardim A mulher é uma flor que enfeita o jardim Santa Antônio eu quero a rosa pra tomar conta de mim Santa Antônio eu quero a rosa pra tomar conta de mim Música Santo Antônio tenha dó, não me deixe solteirão Pois em três já me disseram que casar é muito bom Pois em três já me disseram que casar é muito bom Música No dia do casamento, todo mundo vai dançar Vou fazer uma fogueira pra meu santo festejar Vou fazer uma fogueira pra meu santo festejar Música 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 Música